O que é que é a timidez dentro do meu batom? Só o cabum tá na tela do iPhone Gostosa Inspira e a minha má Inspira e a minha má Inspira e a minha má Eu vou botar pistola Pua tela Já vou botar 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 Pua tela 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 Segui em mim É que a timidez Dentro do meu batom? Só o cabum tá na tela do iPhone Gostosa Os piranha me ama, os piranha me ama Os piranha me ama, os piranha me ama Eu vou dar pistola boa, ela joga o bondão no chão Eu vou dar pistola boa, ela joga o bondão no chão Eu vou dar pistola boa, ela joga o bondão no chão Pra quem não conhece?